Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Rob, antes de mais nada, só sabe né, deixa aquele likezinho e hoje vamos fazer uma missãozinha aqui de sobrevivência com Necro, tá, lembrando, tamo no aço aqui liberando, Júpiter, tá, inimigos sem level 100 mais, saúde, escudo e armadura 150%, vamos fazer o seguinte, vamos direto pra missão, e eu já já volto a mostrar o vídeo pra vocês, tá, sobrevivência aqui em Caméria, e prometendo né, o Babyteno, ele tá feliz. Deixa like no vídeo, que você vai ficar bem, deixa deslike no vídeo, que você vai acordar no além. E também aproveitando, a pessoa entra aqui, gente, se inscreve no canal, não se assiste o vídeo, não se inscreve, se inscreve no canal, por favor, não custa nada de graça. Oh, peraí que eu fiz alguma besteirinha aqui, o que aconteceu, o que aconteceu, ah, peraí, 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 acho que foi esse aqui ó, aqui, aqui ó, agora sim, tá com erro de português ali né, vamos arrumar na hora, arrumar na hora, é rapidinho lá, ninguém viu, falou gente. Seguinte, estamos com o Necro aqui, tá, primeiro que eu vou fazer, gente, vou apertar o 3 aqui ó, tá, vamos lá, ele já ativo, beleza, que aí eu mostro o vídeo pra vocês já já, vou vir aqui, gente, vai ser energia suficiente pra poder matar alguns inimigos, vamos ver lá, então uns bichinhos aqui, cadê, 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 em cima, vou matar rapidinho, eu tenho 15 segundos pra ficar invisível, vai lá, matei alguns inimigos aqui ó, peraí que agora tem que trocar energia né, aí, uso o 4 agora, certo, aí eu fico, aí eu fico vivo, pronto, aí ó, tá, basicamente vai ser isso, o que você vai fazer, gente, aperta o 3, deixa ativo, tá, e o resto, é só alegria, é só bater com a milizinha, 5 minutinhos aqui, farmando, dá pra ficar mais tempo, tá, gente, dá pra ficar muito mais tempo aqui ó, na dúvida aqui, você vem aqui ó, aperta o 4, tá, matou alguns bichos, ó, eu tenho uns 7 copias, tá, o meu dano, pra perceber sempre por que o dano não morre fácil, né, porque tem ali pouquinha vida né, porque eu tô, eu tenho uma ligação nessa linha aqui ó, ela linca, né, então ela divide o meu dano com o que eu recebo né, com essas, com os mortos livres, tá vendo, ó, acabou, uso de novo o 4, ó, quase que eu vou ir pro saco aqui, tem a 2 também tá, se por acaso, verá, eu gosto de outros personagens, tá, mas o Nekro é legal, faz pra matar, tá vendo, ó, olha só o live suporte, tá vendo, ele mantém alta, tá, tô usando um Billy aqui ó, tá 5, aperta o nulo aqui ó, e tem, olha quanta mana tem, tá vendo, é, agora, só que fica, é, esperto com alcoolis, né, eu não sei como vai funcionar, tá, mas eu tô com azar, ó, eu acho que dá pra, bater nele, eu não lembrei disso, vamo lá, vou ter que matar ele rápido, né, como vai aparecer, se aparecer, né, mas como a ideia aqui é liberar, só o planeta, tá, mas se você quiser aproveitar e farmar, né, é uma boa também, tá, vamo ver se a gente vai conseguir fazer isso aqui funcionar legalzinho ou não, ó, tá vendo, ó, ó o farm, tá vendo, ó, é insano, ó, cai muita coisa, tá vendo, basicamente, energia tem de monte, tá, o live suporte tá mantendo aí alto, ó, tá vendo, ó, 4, tá vendo, eu fico só esperto ali, tá vendo, tem um 4 aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, tá, aqui, eu fico esperto aqui, tá vendo, ó, 7, se baixar muito ali, ficar uns 3, 2, 3, você usa de novo 4, tá, e o 3 dele, depois eu explico o build, você deixa sempre ativo, tá, ó lá, nem parece que tá no aço, né, ó, nem parece, tá no aço, gente, o bicho tá aqui, ó, quer ver, ó, o level deles, aqui, ó, tá aqui, ó, ah, vou pôr minha cópia, quer ver, opa, vou dar o 4 de novo, ó, 20, levo 121, tá vendo, ó, bruta, quase que eu tomei uma piaba de um bicho ali, depois aqui, ó, daria pra fazer vários personagens, tá, gente, o bom é desse build aqui, você pode tá farmando, nossa, tem fogo ali, ai, eu gosto de ver que tem fogo ali, vou pôr de novo, vou matar minhas cópias, eu usei bastante essa build, viu, nossa, usei muito, ó, o life support tá bem alto ali, matar esses bichos aqui, e essas altas, essas altas devem estar com o Heave, não vai chorar a casa do Heave, né, mas aí eu mostro pra vocês, uma outra opção, ó, aí, ó, alguém bateu em mim aqui, viu, agora, como tem uns veneno aí, eu não sei se é eu que tomei um dano em veneno, eu tomei um dano ali, ó, acho que tem, eu tomei um dano em veneno ali no meio, é que a minha magia é verde, o bicho só tá vendo verde também, vai, vixi, Massacration, uso de novo aqui, ó, ó, tem mais sete bichos aqui, ó, essa espécie do veneno que tá tomando um dano ali, é, é o dano, opa, vai, suave na nave, pra poder fazer, liberar missão, tá suave, viu, gente, tá pra fazer aqui de boa, ó lá, pode ver que o tempo ali, tá vendo, ó, o sistema de suporte de vida, tá aí, 94, 95, ele vai pra 100, então, ó, é, eu acho que tá com poucas formas, ó, gente, mais um minutinho e te mostra pra você ali, tá, tá, vamos ver, tá, vamos ver, tá funcionando direitinho aqui, ó, esse amarelinho no chão aí, aí isso dá dano, viu, a cólito chegou, a cólito tá chegando, vamos ver, só dar uma limpada aqui, ó, chegou, ó, vamos ver que eu preciso matar rápido nessa peste ai meu deus vai 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 foi foi deitou é rapaz agora é claro que tem muito veneno aqui em um país aguentou tranco em esse amarelo aqui não é meu não do chão aqui fica esperto com esse veneno amarelo a gente já deu cinco minutinhos a gente vai lá para a extração a gente aparece a extração aqui tá cadê a extração tá pra cá rapaz pra lá posso usar tanto minha faquinha aqui ó porque aí eu tenho alcance né vamos lá para a extração que desmeta rapidinho eu posso usar por ali entendo vai ser mais rápido pra cá, 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 gostaram né, dá pra ficar mais tempo da gente dá pra ficar bem mais tempo ali, aí vocês escolhem um lugar legal aqui e aí no finalzinho eu vou mostrar pra vocês o que cai aqui também né tem alguns itens aqui em júpiter só cai aqui tá, exeno é um deles, neurodes acho também se não me engano vou mostrar pra extração aqui, pronto ó, rapidinho gente ó aí, vou mostrar a build, funciona, tá de boas, vamos mostrar o recurso que cai aqui em júpiter fora o aço né, que cai aqui, vamos mostrar o recurso aqui ó vamos pro recurso, ó, exeno, liga metálica, sensores neurais, tá ó quem precisa pegar isso daqui é um bom local pra farmar, tá, e o bom que o necro dá pra farmar muito durante um bom tempo, tá, vamos mostrar a build pra vocês e aproveitando aqui né, se inscreve no canal né, se inscreve, não custa nada de graça eu não sei porque o negócio tá apitando ali, peraí que eu vou só dar um, ai peraí, depois eu arrumo esse negócio aqui vamos lá, vou mostrar a build ali, o negócio apitando aqui, mas acho que espero que não seja o que vocês estão ouvindo, tá baixinho, mas tudo bem bom, o que a gente fez aqui gente, a primeira coisa que eu fiz aqui ó, na build eu tô usando a naramon, tá, porque a naramon, eu uso o power spike, ó, o contador de combo o contador de combo, o corpo a corpo agora decairá em 5 enquanto estiver fora de alcance, pra não zerar, tá vendo ali em cima, show vamos mostrar também a minha meleezinha, que é essa bichinha, é uma, é uma bala, é uma bala, ó lá uma conexão ekawana huang, punho laca e golpeador bala, show, tá com o riven, mas eu mostro pra vocês aqui o que vocês podem usar sem ser o riven, pode colocar, ó, tava sem riven, gente, batendo desse jeito eu tenho o riven, eu tenho, ó lá, tá vendo, pra ninguém ficar achando, não me engano, ó eu tava jogando com isso aqui, ó, sem riven, tá vendo, olha só, podia tá batendo muito mais forte gente, você viu lá que tá, sem riven, gente, ó lá, sem riven, ó lá, beleza, então o pessoal pediu nada mais, aí, tá aqui, tá vendo, sem riven, suave na nave, tô usando o exódia força, tá, ó lá ó, aplicar efeito de status, 50% de chance de causar 200% de dano da arma para inimigos dentro de 6 metros show, né, esse aqui você vai pegar, ai, exódia, né, insetos, aí na terra, beleza agora eu vou mostrar a buildzinha como funciona o nosso necro, vamos lá primeiro o que você vai fazer, uso o 3, olha lá, força inimigos mortos a voltar a voltar, ou, desculpa, força inimigos mortos em volta de você a deixar cair itens adicionais beleza, cair mais itens, então quer dizer, além do normal, cair itens, tá, aperto o 3, deixa ativo o 4, olha que interessante, ó, invoca versões sombrias dos inimigos eliminados para lutar ao seu lado por um curto período de tempo, beleza, depois você toma uma lida ali, ó, raio, shield, tá olha só, o dano refletido, 6%, né, mas olha só que legal isso aqui, ó, shield of shadows, tá ó lá, beleza, shadows, ó lá, ó lá, ó que interessante, aplicação shadows, né, que corta a habilidade ó lá, ó, dentro, ó, sombras dentro de 50 metros absorvem 6% do dano causado ao necro, tá só que cada um é 6, né, então quando eu invoco 7, ó lá, então você vê que eu vou ter uma redução de dano muito forte sem falar também que os inimigos ficam batendo na sombrinha lá e deixam você de boa aí tem o despoi, olha que interessante, ó, aplicação desecrate, consome 10 de saúde por cadáver no lugar de ele consumir energia, tá, porque acontece, quando eu uso aqui, ó, desecrate, tá pra não tá usando energia, isso aí vai gastar vida, tá, seria seu HP como cai muito item lá, então praticamente você vai ficando, vai, você perde energia, tá só que, você tendo o shield of shadow, tá vendo, ó, a sombra recebe dano por você entendeu, então você acaba não tendo influência demais na sua build aí vou lá, steel charge que eu usei também, tá vendo, ó, dando arma branca aumentado pra botar, você viu que eu bati rapidinho naquele, naquele acólito, tá deixei isso aqui, ó, até poder mudar, mas aí vai mais questão de gosto, tá joguei aqui um prime continuous e deixei alcance, tá vendo, ó, alcance e alcance aqui, tá vendo, ó bom, pra quê, tá vendo, alcance e alcance, beleza e temos uma duração dupla aqui, ó, com prime continuous e também aqui, ó, duração tá, aí usamos dois modos de sindicato o equilíbrio, ele pode estar até aumentando, hein, gente, ó, que legal esse aqui, será que eu posso aumentar mais um pontinho, esse aqui, cabe, cabe, né, ó lá, tá vendo aqui o mod, ó, posso até, e agora que eu vi, posso deixar mais um pontinho aqui, ó, na época eu não tinha, opa, vou voltar aqui, ó, na época eu não tinha, indo, que gasta um pouquinho de índice aqui, viu, vamos lá, aplicar, ó lá, 500 mil, só um pontinho do finalzinho, né, deu certo, deu, vou lá, voltar aqui, ó, vamos sair aqui, e mostrar a build de novo pra vocês aqui, ó lá, tá vendo, ó lá, ó, ó lá, óbvio de saúde fornece 110% de energia, óbvio de energia fornece 110% de saúde, entendeu, como dropa muita, olha só, agora que eu relembro da build, né, como ele dropa muito item, tá, o que acontece, ó lá, se você, lembra que cai um monte de energia, você viu lá que cai um monte de mana em volta de mim, lembrando que o 3 consome o quê? minha vida, certo, mas, na verdade, aqui, ó, o equilíbrio, o que ele faz? ele faz essa, essa troca, né, cada vez que eu pego mana, ele me dá energia, e cada vez que eu pego energia, ele me dá mana também, falou? legal, né, esses 3 modsinho aqui, faz uma, faz uma diferença na build, se eu soubesse, tá, joguei um vigor aqui, ó hum, até, acho que até que dali pra brincar aqui, gente, com adaptation, tá, acho que também seria uma boa aqui, tá mas, talvez, um adaptation aqui também seria legal abrir espaço, talvez, pra um, pra uma outra coisa aqui, ó hum eu tô pensando aqui, ó, talvez, daria pra fazer isso aqui, ó, pra ficar mais tank, tá tirar esse pouquinho de duração, tá, e jogaria um adaptation aqui, ó é que não tem espaço, tá vendo, mas seria uma boa opção também, tá seria uma boa opção, talvez por um inimigo muito mais forte, e tal mas aí você joga dessa maneira, que ele funcionou mas, que a opção é legal aqui, daria pra testar o adaptation do lado de vigor aqui também falou, gente aproveitando aqui, deixa eu dar um, um, um obrigado, a pessoa que anda apoiando o canal, tá a gente volta em breve com as lives, tá, gente a gente vai voltar, falou ao André Slasharenko, Belkitt, Luan Anderson, JR, Fábio Romero, Paulo Gomes, André Costa, Big João Bravo, Gabriel, Paiva Freitas, Luiz Antônio, Palmas, Luquetas, falou, gente, e o botão do Superchat segunda frente volta sem falta, com a live, falou falou pra todo mundo aí, deixa o like do vídeo aí e esse foi o vídeo do Necro pra sobrevivência e dá pra farmar durante muito, muito, muito tempo falou, gente, até mais, valeu deixa o like, tchau deixa o like no vídeo